Assim que ficaram sabendo do novo reajuste no preço dos combustíveis, vários motoristas correram até o posto mais barato para completar o tanque. Já aproveitaram, porque a partir de amanhã já aumenta, a gente já perde um tanto de litragem. O que não falta é reclamação. Quase impossível você ter um carro para abastecer quase toda semana. Está mais complicado ainda para quem tem o carro como ganha-pão. Cristiano é motorista por aplicativo e diz que faz tempo que não tem mais lucro. Nossa, está muito apertado. Estou até pensando em desistir da produção já. O aumento, anunciado pela Petrobras no preço da gasolina, já começa a valer nesse sábado. E é mais de 5%. Já no diesel, de 14,25%. Até os donos de postos foram pegos de surpresa. Nós estávamos diminuindo nossos estoques para esperar uma redução dos preços. É importante a gente pegar a redução do preço com o menor estoque possível. E acontece o contrário. A Petrobras anuncia um reajuste relevante, de valor muito alto, e pega os postos despreparados para receber esse reajuste. A última vez que a gasolina foi reajustada nas refinarias foi no dia 11 de março, quando subiu 18,7%. Já o último aumento no diesel foi de 8,8% em 11 de maio. O novo reajuste deve pressionar a inflação. Nós temos duas medidas principais em andamento. Uma foi aprovada no Congresso na semana passada, que é a questão do limite da cobrança do ICMS em 17% sobre esses produtos que são essenciais. Temos outra medida que está em tramitação, que é a aprovação do APEC, que é a emenda constitucional, onde vai permitir que tanto o governo federal possa zerar o piso e confins da gasolina e do etanol, e que os governos estaduais possam zerar a cobrança do ICMS no diesel e no gás de cozinha. O ICMS iria cair de 29% em média para 17%, sobre o preço de venda final. Vai ter uma redução para o consumidor? Sim, vai ter uma redução para o consumidor. Em média, a preço de hoje, R$ 1,00 no preço da bomba. Então, é um desconto considerável em relação ao preço médio praticado no mercado hoje. Encher o tanque de um carro hoje, aqui no Brasil, representa mais de 30% de um salário mínimo. Segundo os economistas, é aí que mora o problema. Porque aqui no Brasil, o brasileiro ganha pouco demais para tanta carga tributária. Vou fazer um paralelo. Nos Estados Unidos, vai dar R$ 78,00. Isso para encher um tanque nos Estados Unidos, média. Agora, quanto é o salário mínimo nos Estados Unidos hoje? Em média, R$ 2.000,00. Isso é assim, um trabalhador médio. Então, quem ganha R$ 2.000,00, o que representa isso? Representa mais ou menos 3,5% do salário. O motorista não entende tantos reajustes. E nem como vai fazer daqui para frente para abastecer o carro. A gente não sabe até onde a gente vai aguentar nesse teto aí, porque... Hoje, para andar de carro, tem que fazer cálculo. Tem que fazer cálculo. Tchau. Tchau. Tchau.